Oi pessoal, hoje eu trouxe vocês aqui para o meu consultório para esclarecer uma dúvida muito comum que as pessoas têm, que procuram nas redes sociais ou que chegam até aqui na clínica com essa informação quando vão adquirir um jabuti. É verdade que jabuti cura asma? Então gente, essa informação circula há muitos anos na nossa sociedade, há muitos anos mesmo, isso é uma coisa bem antiga, dizendo que jabuti cura asma. Na verdade, não tem nenhuma comprovação científica quanto a isso, tá? E não existe mesmo. Há muitos anos que isso é falado por aí, mas não existe comprovação científica para isso, ou seja, isso não passa de um mito, tá? Ou de uma superstição ou uma simpatia. Agora, a grande questão desse vídeo, que eu quis fazer esse vídeo, é que as pessoas falam que o jabuti cura asma, ele ficando debaixo da cama. Então assim, se você quiser adquirir um jabuti, você pode adquirir, claro, de forma legal. Mas não pense em adquirir aquele animal achando que ele vai curar a sua bronquia e a sua asma, porque tem grandíssimas chances de isso não acontecer, como eu falei, não existe comprovação científica para isso, isso não passa de uma simpatia. Mas o que é pior de tudo é que são animais que acabam sendo esquecidos, que acabam sendo comprados na emoção, quando não comprados de forma ilegal, que é uma intensa crueldade, porque se você não sabe, para cada um animal que é comercializado de forma ilegal, para chegar na tua mão, 10 outros morreram. Vocês têm noção do que é isso? A crueldade, a tamanha crueldade que você é responsável, que você financia quando compra um animal de forma ilegal? Então olha só a questão aí. Então tem pessoas que, além de adquirir um animal de forma ilegal, que está fora de sua agitação, eles ainda vão ter aquele animal ali, vai ver que não vai resolver o problema, ou mesmo que resolva, as pessoas mudam, as pessoas crescem e deixam aquele animal abandonado, largado. É um bicho que dura muitos anos. Então quando você for adquirir um jabutinho, você tem que de fato querer ter aquele animal, querer cuidar daquele animal, dar o bem-estar, promover a melhor vida em cativeira possível para aquele bichinho. Quanto mais, gente, colocar ele embaixo de uma cama. Isso aí é fora de constatação. Esse bicho não pode ficar embaixo da cama, eles precisam de sol, eles precisam andar, eles precisam caminhar, eles precisam de terra, entendeu? Não pode ficar dentro de casa. A gente não aconselha você criar um jabuti para ficar dentro de casa. Infelizmente algumas pessoas adquirem jabuti sem saber dessa informação, para criar um apartamento, para criar uma casa. E depois a gente acaba tendo que se adequar ali a uma nova rotina para aquele bichinho, para fazer com que ele viva com saúde. porque com o passar do tempo começam a aparecer problemas em decorrência do manejo errado. Mas aí a pessoa já adquire, vou fazer aqui, vou jogar fora. Não dá mais, né? Então a gente tem que cuidar. Agora você tem que estar, de repente, assistindo esse vídeo aqui no YouTube porque quer comprar um jabuti, pensa em tudo isso. Nem todo bicho pode ser criado dentro de casa. A pessoa tem que botar isso na cabeça. Não é só bicho grande, tipo, ah, um cavalo nem como criar dentro de casa. Um boi, todo mundo sabe que suja tudo. Mas também certos animais selvagens, silvestres ou exóticos também não são de casa para se ter dentro de casa pela segurança deles. Não é porque o problema vai ser maior para você, mas vai ser para eles. Porque frequentemente esses animais ficam doentes por erro de manejo. Então assim, eu estou esclarecendo aqui, essa coisa do jabuti curar bronquite ou asma, isso é simpatia, isso é quebrante, isso é mito, não tem realmente nada ali que comprove cientificamente isso, não passa mais de uma crendice, uma lenda popular. Então não adianta, não vai curar a sua bronquite por conta disso. Às vezes a pessoa fala, ai, cura minha bronquite. Gente, às vezes muitas crianças têm problema respiratório em uma certa fase de vida e depois aquilo se resolve sozinho, até por conta de alérgios. A gente acaba em alguns momentos criando uma certa resistência às alergias. Você já parou para pensar nisso? Talvez não, né? Às vezes a gente tem alergia quando é criança a alguma coisa e depois a gente passa, ou intolerância, no caso, e depois a gente passa a viver bem com aquilo como se não tivesse acontecido. Eu, por exemplo, eu tinha muita alergia a gato, eu ainda tenho alergia a gato, mas muito menos do que antes. No início da minha profissão, quando eu atendia, gente, quando eu atendia um gato, o tempo acabou para mim. Eu tinha que ficar à base de medicamentos que acabou um zumbi com a cara toda inchada, espirrando. Perdi o dia praticamente depois daquele paciente ali. Hoje em dia não. Eu atendo um gato, faço o que tem que fazer, posso dar uma espirrada ou outra, mas aquele animal vai embora e resolve o meu problema. Nem é todo gato mais que me dá alergia. Por quê? Porque meu corpo acabou criando resistência. Então muitas pessoas às vezes falam, ah, depois eu comprei o jabuti, minha alergia foi embora, minha bronquite foi embora. Às vezes a pessoa acabou criando uma resistência, o corpo acabou se adaptando ali às condições do dia e não foi nada o jabuti que curou, tá bom? Então eu espero ter esclarecido isso aqui, essa dúvida para vocês, mas principalmente, principalmente para esclarecer que você deve ter muita consciência quando adquirir um animal para depois não querer abandonar, para depois não se arrepender, tá? Porque animal não é objeto, bicho não é objeto, não é um plástico que você quebra, joga fora, que não sente dor. Jabuti é um bicho rústico, é um bicho bruto, que não grita. Então as pessoas às vezes acham que eles não têm dor, que eles não passam fome ou algo do tipo. Gente, eles sentem fome, eles sentem dor, eles sentem sentimento também. Então não é porque é um bicho que não tem muita expressão ali como os mamíferos, que não tem, que não passa necessidade, que não sente dor, que não fica doente, que não sofre. Então você tem que ter muita responsabilidade quando for cuidar desse animalzinho e como eu disse, comprar sempre de formada legal caso você esteja realmente decidido a cuidar com muito carinho e responsabilidade desse bichinho e nada de ficar criando jabuti embaixo da cama. Assim que você comprar esse bichinho, você leva direto para o veterinário porque ele vai te dar todas as orientações da forma mais correta para evitar que o seu bichinho fique doente. Tá bom? O melhor profissional para te indicar isso é o médico veterinário. Vá lá, porque a maioria dos casos de doenças, de animais doentes que chegam até a nossa clínica, animal silvestre ou exótico, o problema se instalou porque houve erro no manejo. Então se tivesse procurado um veterinário antes de adquirir aquele animal ou logo assim que adquiriu o bichinho, muitos problemas não teriam acontecido. Então anota essa dica aí que é muito importante, tá? Um beijo, fiquem com Deus, tchau gente! Tchau gente!